Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana sem nenhum movimento, a gente teve a continuidade do pânico generalizado devido a questões políticas, os passarinhos completamente de acordo, a gente ainda está muito corrido com as análises, então, dado a continuidade do pânico generalizado na semana, então, precificação muito descasada de qualquer tipo de validade analítica daquilo ali, e a gente correndo com várias análises, a da XP, por exemplo, hoje consumiu um tempo considerável, a gente tem apenas três ativos no portfólio, semana passada eram quatro, soja deixa de ser uma das mais descontadas, deixa de ser uma não descontada, dada a queda agressiva e o preço ter se aproximado ali do IPO, que eu acho que é completamente descasado da realidade, então, a gente tem apenas três ativos no portfólio que não estão absurdamente descontados, ergo, por conseguinte, eu não vou ficar citando aqui os números extremamente descontados, nesse momento, dado que tempo é uma questão que está escassa agora para poder passar as análises, que eu acho que é mais relevante do que ficar citando aqui um pouquinho a cada coisa, fazer a edição desse vídeo, então, para não me alongar absurdamente aqui, a gente tem análise para cada um para fazer, e na análise, na descrição aqui desse vídeo, a gente tem o link para todas as análises das que estão descontadas, tirando as três que eu vou citar aqui, para quem quiser puxar a análise diretamente dali, lembrando que com base no preço de sexta-feira, dia 18 do 11, se não me engano, a partir da semana que vem, a gente volta aos moldes anteriores, porque daí começa a aliviar um pouco a pressão, pelo menos, para fazer, porque o portfólio, pelo menos, já passou. Então, nós temos aí Minerva com um preço com uma queda agressiva, mas ainda assim muito descontado e volta a reforçar, inclusive aquele preço ali descasado, a realidade é o efeito negativo, mas é um preço que está consideramente mais próximo de algo plausível do que o restante do portfólio, assim como o Engie, que teve também uma queda pressionada essa semana, mas ainda assim muito longe de algo que eu possa considerar extremamente descontado, e Fleury, que já teve consideramente mais abaixo, inclusive, se não me engano, eu peguei a 14.01, a dobrada, a triplicada de posição, alguma coisa do gênero. Então, essas três são as que do portfólio têm um menor desconto comparativo com o resto, mas volto a reforçar, estamos num momento onde eu vejo ali completamente precificação, inclusive dessas, desrituada completamente da realidade. Então, só para não ficar estendendo aqui, a gente encerra por aqui, a partir de semana que vem, a gente volta, independente de quantas tiverem para citar, a gente volta a citar a coisa de uma forma mais paulatina. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vesti com 5. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, o cara é como era. Um grande beijo a todo mundo, e vamos tentar matar mais uma análise ainda hoje. Beijão, galera, valeu!